Aí ó, se inscreva aí no YouTube, youtube.com.br crackneto10 Então vai se inscrevendo aí, tem muita coisa legal, até histórias minhas, né, histórias do crack Quem inventou o formato foi o Cascão, que na verdade ele é o crack Coloca aí, Cascão! Amigos, realmente, é uma coisa muito difícil de ter no mundo do futebol, no mundo da televisão O meu grande amigo tá aqui, que é o Cascão E aí, pessoal, meu nome é Renato Nalesso, o Cascão, e eu tô aqui com meu parceiro Crack Neto É, sim, meu parceiro Eu tenho o Carbone, que é o meu grande amigo, grande Marco Carbone Tenho muito poucos amigos, pra falar a verdade Aqueles que não gostam vão pra casa do chapéu Aqueles que não gostam não tô nem aí No futebol, falando no futebol, Mauro é um dos meus grandes amigos do futebol O Júlio Suman, né, que a gente jogou junto Nas categorias de base do Guarani, hoje se tornou um grande fisioterapeuta Um monstro de fisioterapeuta O Vagre Mancini É, realmente, a amizade que nós temos é uma coisa fora do comum O Veloso é um amigo, assim, incrível Que eu tive no futebol Eu tenho mais contato com o Veloso hoje na televisão Os donos da bola, baita amigos, na rádio e tudo O que a gente convive muito Hoje o Veloso é um cara incrivelmente maravilhoso Calma, calma Traz água com açúcar Mas o mundo do futebol nos traz algumas decepções De pessoas que muitas vezes Você tá ali no dia a dia, mas eles não têm essa convivência familiar De quando você tá numa situação difícil Uma situação muito complicada E as pessoas, muitas vezes, você acha que é amigo e não é amigo Estão de brincadeira, rapaz Mas, por outro lado, eu tenho a consciência que Deus foi muito maravilhoso comigo Porque eu pude me realizar jogando futebol Com muita gente legal, com muitas pessoas do bem, sabe Conheci pessoas em Nelsinho Batista Conheci em Luxemburgo Conheci pessoas do Sr. Henrique Andrade Cláudio Duarte Sr. Puc, que tá no céu Macalé, que foi meu primeiro treinador Sarub, Dr. Egídio Eu tenho pessoas assim que são muito gratos Na televisão, eu sou muito grato ao Zé Emílio Eu sou muito grato ao Datena É nóis na frita Tchau, Lento Eu sou muito grato ao Arthur de Almeida Que foi um cara muito importante Ao Sergê Eu sou muito grato Às pessoas que me ajudaram A entender isso E ao Terence Terence foi um cara que foi Incrivelmente maravilhoso comigo E essas pessoas foram me dando oportunidade Foram me ajudando Mas no futebol Eu não eixo a mão De cinco Cinco amigos assim Tem muita gente que não gosta da gente Diga-se de passagem Porque amigo é aquele que tá com você Na hora boa Na hora ruim Quando você tem um problema em casa Quando você não tem Quando você sai pra conversar Amigo é aquele que se preocupe com os seus amigos E eu me preocupo com os amigos do Cascão Eu me preocupo com os amigos do Mauro Eu me preocupo com os amigos do Veloso E a gente tem que fazer isso De uma maneira muito legal Tenho muitas pessoas que gostam do mundo do futebol O Márcio eu gosto dele pra caramba O Edu Dracena é um cara incrível Mas a amizade no futebol Quando ela sai do campo Eu acho que as pessoas esquecem muito isso Isso é uma coisa bem natural E a gente tem que entender Isso a gente vai fazer novos amigos Hoje eu tenho o Victor Guedes Que é meu amigo Hoje eu tenho o Fred Ring Que é meu amigo Hoje eu tenho Olha só como é difícil Hoje eu tenho O Datena Que é o meu maior amigo Em termos disso tudo Como o Cascão Datenão Se você precisa do meu coração Eu dou ele pra você Na televisão hoje Eu conheço o Schneider Que é um cara excelente Maravilhoso O Dennis Então a gente vai A gente vai Se restabelecendo E tendo outras oportunidades De ter novos amigos Na vida da gente E tendo outras oportunidades